Dos Quatro Tentos Desses que é muito matreiro Ao desgarrar-se por conta Volta os olhos pro costeio E aprende a parar de ponta Ficou forte e bem parelho Da ilhapa até a presilha Depois uniu-se aos arreios Com doze braça em rodilha E sendo assim o serviço Se fez extensão do braço Quando num tiro certeiro A armada cortava o espaço Cada vez que forcejava Nos unido e afinando Por melhor que fosse um dia Ia acabar remalhando De ponta a ponta espichava Braça por braça estendida Sustentando a reslaçada Que lhe aumentava a medida Que lhe aumentava a medida Ao tranco largo da vida Ficou velho e desgastado E junto ao corpo da trança Teve alguns tempos passados Embora um tanto já gasto Sem mais o que dar de si Alguém pegou para usá-lo Ao não pensar no porvir Ao não pensar no porvir Sair sem laço nos ventos Pra o campão mesmo que nada Mas porém requer perícia Quando se rasga uma armada A lida tem volta certa Por sobre o verde estendido E todo campeiro sabe Aonde mora o perigo Aonde mora o perigo Por certo alguém que no campo Não tinha experiência Deu de mão no laço velho Por conta das influências Um desses que arrisca a vida E vai jogando nem que perca Quando apronta escondido E atira o gado na cerca Avistando o gado aspado No fundo de uma invernada Com um laço apresiliado Atirou várias armadas E numa dessas volteadas Um boi matreiro por balda Disparou sentindo a trança Cerrando na meia espalda Que falta fez a perícia Destreza e conhecimento Que juízo já não tinha Restava o ensinamento Foi o estudo Foi o estouro e um susto No tirão que o laço veio Com quatro tentos passados Ele pegou pelo meio Ele pegou pelo meio Ao tranco largo da vida Ficou o herbe desgastado E junto ao corpo da trança Teve alguns tentos passados Embora um tanto já gasto Sem mais o que dar de si Alguém pegou para usá-lo Ao não pensar no porvir Ao não pensar no porvir Sair sem laço nos dentos Pra o campo é o mesmo que nada Mas porém requer perícia Quando se rasga uma armada A lida tem volta certa Por sobre o verde estendido E todo campeiro sabe Aonde mora o perigo Aonde mora o perigo